Olá, Malu, bom dia, bom dia, tudo bom, gente? Primeiro, agradecer a todo mundo aí da produção do evento, está sensacional. Muito feliz de estar vendo um monte de ex-colegas aí de empresas que eu admiro bastante também. Então, obrigado a todos pela presença. Vou falar um pouquinho de um assunto que... Vocês já viram o logo do iFood ali, eu sou do iFood. É um assunto que não está tão próximo do consumidor ali do iFood. Só para ter uma ideia aqui, quem já usou ou costuma usar o iFood. Legal, legal. Então, vou contar um pouquinho da parte que vocês não veem ali no aplicativo, que é o mundo mais próximo do restaurante que atende o iFood. Curiosidade aí, quem viu o jogo do Flamengo aí, quem é flamenguista? Legal. Foi um dia bem louco para quem costuma usar o iFood, né? Não trouxe cupom para vocês hoje, infelizmente, mas... Desculpa. Bom, só um resumo rápido aqui. Eu trabalho como gerente de desenvolvimento lá no iFood. São várias e várias equipes de desenvolvimento, eu estou em algumas delas ali. O assunto que eu trabalho mais próximo hoje é o que a gente chama de delivery experience. E é o assunto que eu estou aqui para falar com vocês também hoje, que é a experiência de entrega e não tanto do lado do consumidor. A gente trabalha no modelo de tribos lá, que são mais ou menos grandes áreas que o iFood tem de tecnologia. E eu estou com foco justamente nessa grande área de restaurantes. Sou lá de Campinas, moro em Campinas, trabalho em Campinas, mas, de vez em quando, eu faço um dorm office também, lá em casa. Mentira, é um home office, eu trabalho. Com quem que eu trabalho? Lógico, desenvolvedores, mas muita gente de várias skills, vários conhecimentos diferentes. Pessoas de produto, designers, pessoas de data, psicólogos, engenheiros de alimentos, marqueteiros, comunicadores e geógrafos. Geógrafos está ali destacado porque tem tudo a ver com a experiência da entrega que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês. E, super simples o último ponto ali, gosto bastante de cachorro e de cachorro quente. Então, quem tiver um cachorro quente bom para indicar no Rio, por favor. Um pouco de iFood para vocês entenderem o nosso cenário atual. Hoje, o iFood já está com mais de 20 milhões de pedidos todos os meses. A gente já está alcançando 700 cidades em três países. A maioria, com certeza, no Brasil. Mas estamos também em México e Colômbia. Esses números próximos aí que vocês estão vendo não é tanto de contato do grande público, mas já temos mais de 100 mil restaurantes vendendo pelo iFood. Todos os meses. São 72 mil entregadores cadastrados. E a gente passou já de 2.500 colaboradores espalhados pelo Brasil. Hoje, o iFood tem escritórios em São Paulo, em algumas cidades do estado de São Paulo. Então, Osasco, Campinas, São Carlos. Temos escritório em Recife e Porto Alegre também. E planos aí de, quem sabe, Rio de Janeiro, Curitiba. A gente sabe que é muito importante estar presente com escritórios, com todos os conhecimentos também pelo Brasil inteiro, porque tem muita gente boa no Brasil inteiro. Antes de começar a falar um pouco ali da experiência de entrega que eu comentei com vocês, eu queria passar o jeito que a gente trabalha para vocês entenderem como que é esse processo de construção de um produto no iFood, entenderem como que o mindset que eu vou comentar aqui afeta todas as equipes. Primeiro ponto é, a gente se divide lá nessas grandes áreas. Eu estou naquela área de restaurantes ali que eu comentei com vocês. Então, o foco ali da área de restaurantes é basicamente resolver a vida do restaurante. Todos os produtos ali que o restaurante precisa para poder vender, vender bem no iFood, é essa área que cuida. A gente tem uma outra área que a gente chama de consumidor, que essa é a área que vocês acabam tendo mais contato, que cuida principalmente de tudo que diz respeito aos aplicativos e ao site do iFood. Logística é uma outra área superimportante, é uma área que conecta o restaurante ao consumidor. Então, existe ali aplicativo para o motoboy, enfim, N produtos que também são importantíssimos e não tem tanto contato com o consumidor final. E outras áreas também, área de financeiro, enfim, outras áreas que montam a empresa. Então, é até engraçado porque minha família pergunta, poxa, você não trabalha no iFood, mas o aplicativo já não está pronto? Enfim. Tem muita coisa por trás aí para fazer acontecer o iFood. Um outro ponto superimportante, importante, a gente é muito focado em assuntos. Então, acho que isso é um ponto muito positivo de várias outras empresas que estão aqui também contando as histórias para vocês. Mas, o principal ponto aqui é que a gente não olha sistemas. Tem muita empresa que, putz, eu olho o sistema tal, eu olho o site tal, a gente olha assuntos. Então, quando eu falo delivery experience, é um assunto que a gente olha de ponta a ponta, então, a gente olha N produtos, N sistemas para que a experiência de entrega seja resolvida. Então, os nossos times, eles trabalham olhando assuntos. Basicamente é isso. Esse é um termo que está muito em moda, que são os times multidisciplinares. E eu acho que, quando a gente fala de experiência de entrega, a gente leva isso muito mais a sério. Então, vocês viram ali quando eu comentei de geógrafos. Faz parte do time, a gente tem geógrafo no time. Engenheiros de alimentos trabalhando lá com tecnologia, sim, tem tudo a ver também. Então, esse é um ponto que a gente leva muito a sério, e não é só um ponto aqui para estar na apresentação de evento, é um ponto que, no dia a dia, faz a diferença e a gente vai ver por que faz a diferença. Nossa empresa, nossa área de... Todas as áreas do iFood e tecnologia também trabalham voltados a metas e objetivos. Então, a empresa constrói uma visão ali de que objetivos que a gente vai atingir, de que metas que a gente quer perseguir. E essas metas também afetam as equipes. Então, as equipes, quando a gente chega ali no micro, na equipe menorzinha, aquela equipe menorzinha também vai ter um objetivo para alcançar. E outra expressão ali que está sendo muito usada ultimamente, que é o data-driven, que também faz parte do nosso dia a dia, e eu acho que é muito linkado ali com a pegada que a gente tem de testar a hipótese. Então, a gente tenta validar muito rápido uma situação e investir mais nela ou mudar o caminho dependendo dos dados que a gente vai coletando. Beleza? Bom, iFood e restaurantes, como que é essa relação? O que a gente tem que prover para o restaurante para ele conseguir atender, conseguir vender pela plataforma, conseguir crescer, evoluir, enfim. O primeiro ponto que a gente foca ali quando a gente fala de restaurantes no iFood é na atração desses restaurantes, ou seja, o cara que não está no iFood, como que a gente convida o restaurante para participar e mostra o valor da plataforma para ele e, obviamente, prover as ferramentas para ele entrar na plataforma. Hoje, o iFood, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma entrada de milhares de restaurantes todos os meses. Então, não dá para a gente fazer isso com processos burocráticos ou de entrar em contato por telefone, enfim. Tem produtos e muita tecnologia envolvida nesse primeiro ponto. O segundo ponto é o segundo ponto que eu estou um pouco mais envolvido lá dentro do contexto de restaurantes, que é todo o conteúdo. Então, quando a gente fala de restaurante no iFood, a gente está falando de cardápio, ele tem um cardápio, ele gerencia um cardápio, ele cria um cardápio, ele tem as áreas de entrega, que é o ponto que eu vou entrar mais a fundo aqui com vocês. Horários de funcionamento, formas de pagamento, promoções que ele faz ali na plataforma, enfim, são vários aspectos que ele tem que gerenciar, por isso que a gente tenta deixar algo mais genérico ali, de gerenciamento de conteúdo, porque é bastante coisa que ele tem que mexer ali no dia a dia para estar bonitinho aparecendo no app para vocês. Atendimento de pedidos, esse é um assunto que a gente trata separado, não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar em um restaurante que atende iFood, e já conseguiram notar o quanto ele está ali no caixa gerenciando outras coisas, então a gente tem um fluxo só para atendimento, para que ele tenha muita objetividade no momento quente, que a gente chama. O momento quente é justamente quando os pedidos estão entrando ali. E o suporte da operação do iFood? Então, o suporte da operação, a gente fala muito de coisas que o restaurante ainda não consegue resolver sozinho, através de todos os produtos que resolvem os pontos anteriores. Então, existe uma operação suportando, a mesma operação que dá o suporte para o cliente final, a gente tem o suporte para o restaurante também. Finalmente, entrando na parte, uma das partes que eu mais gosto ali, e é a que eu vim falar um pouco mais para vocês, diária de entrega, e aí eu queria trazer dois conceitos importantes para trazer o contexto para vocês aqui. Quando a gente fala de áreas de entrega e localização, são conceitos que parecem ser muito simples, parecem ser o arroz com feijão ali, mas não são. E a gente começa a entrar num mundo ali de descoberta, de teste de hipóteses que eu comentei, para entender como fazer com que esse conceito que não é tão direto ao ponto, seja o único para toda a nossa plataforma do iFood. Então, basicamente, uma área de entrega, quando a gente fala de uma área, é um lugar, é um espaço que o restaurante vai atender. Basicamente, é isso. E aí, quando eu comentei da abstração com vocês, essa área de entrega, esse espaço, pode ser muitas coisas. Pode ser um CEP, então o restaurante pode falar, cara, eu atendo no CEP 123. Pode ser um bairro e o restaurante fala, cara, eu atendo na Barra da Tijuca. Pode ser um polígono, a gente já entra mais ali no papel dos geógrafos, no geoespacial, no desenho, no mapa, um quadrado no mapa, por exemplo. Pode ser um raio, eu atendo num raio de dois quilômetros, eu atendo num raio de três quilômetros. Então, por isso que eu comentei com vocês que não é um assunto tão trivial. O conceito, às vezes, quando a gente fala área de entrega, cada um vem alguma coisa na cabeça, a mesma coisa acontece com os restaurantes que são parceiros do iFood, os mais de 100 mil restaurantes parceiros. A gente tem N possibilidades de determinar uma área de entrega. E nem todas elas são boas, nenhuma dessas aqui que eu comentei são utilizadas mais hoje no iFood, mas elas já foram utilizadas no iFood. E é justamente esse processo do entendimento desses conceitos de como que eles afetaram a evolução do produto de entrega do iFood e como que a gente foi fazendo os testes de hipótese e evoluindo que eu queria trazer para vocês. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, pode tirar dúvidas aqui? Pode? Mas pode, está liberado, tirar dúvidas, se alguém tiver dúvida, pode parar e pedir que eu leve o microfone. Beleza, então vamos começar com o CEP ali. Por que o CEP não é tão bom? A gente tem vários jeitos de entregar. O primeiro que a gente testou lá no iFood foi o CEP. Então a gente permitiu os restaurantes falarem, cara, eu entrego no CEP 1, 2, 3. Essa foi a primeira abordagem que a gente liberou para o restaurante dizer para a gente onde ele entregava. E aí eu trouxe um primeiro exemplo aqui nessa imagem, vamos ver se o laser funciona aqui, funciona. De um exemplo muito ruim, e um exemplo na nossa principal cidade hoje, que é São Paulo. Então, esse pedaço que vocês estão vendo aqui todo é um único CEP. Então é um CEP de, se eu não me engano, esse daqui tinha 5 km de extensão ou 6 km de extensão. de extensão. Então você vê que o CEP, o primeiro ponto do CEP é que ele não é exatamente um dado espacial. Quando você fala um CEP, você não delimita uma área em quilômetros quadrados ou metros quadrados, o que for. Você está falando de pontos que basicamente são ruas e endereços. Então, por isso, esse é o primeiro ponto que o CEP não é bom. Mas, quando a gente colocou na prática isso, a gente viu outros N problemas. Então esse é o primeiro deles, a extensão de CEPs, principalmente em grandes cidades, que realmente tivemos casos muito ruins. Então um cara que atende num CEP fala, cara, mas eu não atendo lá na ponta da cidade. Eu falo, cara, atende sim. Você que disse que atende nesse CEP. Tem um outro problema, que o CEP é um negócio inventado em 1971. Então, a evolução disso ao longo do tempo não foi das melhores. A gente sabe que o correio oscilou entre momentos bons e ruins e foram eles os responsáveis pela criação do CEP. Então também não garante que todas as cidades estão cobertas adequadamente com o CEP. Um outro problema gravíssimo, boa parte das cidades do Brasil tem um único CEP. Então não adianta muito falar que você atende num CEP. É a mesma coisa que dizer que você atende na cidade inteira. E aí, quando eu falo de muitas cidades, são muitas mesmo, mais de 5 mil cidades têm um único CEP no Brasil. E evolução. As cidades crescem, muitas cidades estão crescendo muito ainda no Brasil, e esse mapeamento não vem com a velocidade que o iFood precisa. Então, tem lugares novos, bairros novos que demoram muito para ter um CEP novo ou para definir se vai mudar de um CEP único para vários CEPs, enfim. Tem isso também, é um cenário que a gente enfrenta muito. Cidades que cresceram, eram um CEP único, e passaram a ser vários CEPs depois de um determinado tamanho. Então, vocês já viram que CEP, logo, logo, muito rápido, ele não era mais suficiente, não conseguia atender a nossa necessidade de crescimento. Fomos para um próximo conceito, e esse é um conceito muito próximo do restaurante, por isso que a gente abriu essa possibilidade e cresceu com isso, o modelo de bairro, o conceito de bairro. Acho que todo mundo aqui entende o conceito de bairro. Quando a gente fala Barra da Tijuca, putz, legal, não sei onde é a Barra da Tijuca. Só que tem um problema, não sei se todo mundo tem a mesma noção de Barra da Tijuca. Alguém sabe onde começa exatamente, oficialmente, a Barra da Tijuca e onde começa, sei lá, o recreio dos bandeirantes? Pois é. Acho que nem a correspondência que chega na casa de vocês, cada hora deve chegar a um bairro, enfim. Então, o conceito de bairro, apesar de ser um conceito muito palpável para os restaurantes parceiros do iFood, ele também é um conceito muito abstrato. E mesmo bairros conhecidos, muita gente não sabe onde começa e termina, nem os correios. Então, é uma situação complicada. E aqui, eu trouxe um exemplo de uma cobertura de um restaurante em Campinas, que quando a gente abriu para ele, cara, quais bairros você atende, quando a gente propôs para ele configurar quais bairros ele atendia, essa área em verde aqui que ficou a área de entrega dele. Porque ele foi falando, não, eu atendo nesse bairro, eu atendo no bairro B, eu atendo no bairro C e no bairro D também. Beleza, a gente configurou isso para ele, no conceito que ele tinha de bairros e que a gente tentou absorver também dentro do iFood para ter uma base de bairros dentro do iFood. E o resultado final foi esse. Me parece uma boa cobertura, mas me parece que tem alguns buracos bem importantes de cobertura também. Então, acho que esse é o principal problema do bairro, que é, ao mesmo tempo que é um conceito super conhecido de todo mundo, que fala de barra da Tijuca, beleza, eu sei onde é, é um conceito que as pessoas não têm exatidão, ninguém sabe onde começa, termina um bairro, quais os limites, enfim, então, um grande problema de cobertura para o iFood. É lógico que isso, a gente foi testando, descobrindo, enfim, teste de hipóteses também, como eu disse anteriormente. Evoluindo um pouquinho mais, a gente falou de CEP, de bairro, a gente viu ali problemas de falta de precisão, a gente viu problemas de cobertura também, então, buracos ali de atendimento, então, isso prejudica muita experiência de entrega e de cobertura ali do restaurante. Beleza, vamos tentar um que começa a resolver parte desses problemas. Então, quando a gente fala de cobertura, a gente começou a testar o modelo de raio. O raio, acho que tem uma, a grande vantagem dele é indiscutível que ele vai prover a cobertura que você imagina. Isso é fato. Então, se eu falar eu quero atender num raio de cinco quilômetros, meu restaurante está aqui e eu atendo num raio de cinco quilômetros, pode ter certeza que eu vou cobrir 100% do espaço nesse raio. Esse é um ponto que é muito importante para o restaurante. Resolvido esse ponto, a gente começou a entender outros dados ali dos restaurantes que atendiam nesse modelo. A cobertura estava resolvida, porém, outros pontos começaram a surgir, outros problemas começaram a surgir e são problemas que aí não estão exatamente no conceito e na cabeça das pessoas. O CEP tinha um certo nível de entendimento. Aquele exemplo que eu dei lá que era um CEP muito extenso, o restaurante não sabia. Quando você fala bairro, o restaurante já tem algo mais próximo ali de onde é o bairro. Quando a gente fala raio, eu acho que a abstração aumenta muito quando a gente fala de mapeamento ali mental do que é aquilo, de entendimento do que é atender num raio de 5 quilômetros. Então, a gente resolveu um problema que é cobertura, então, a gente garantiu que a cobertura está resolvida, mas a gente acabou criando um outro que é, voltamos a abstrair o entendimento do parceiro do restaurante sobre onde ele atende de verdade. Quando a gente fala raio de 5 quilômetros numa cidade como o Rio, como São Paulo, primeiro que dependendo da localização do restaurante se for uma área central, você atende tanta gente, mas tanta gente que talvez a sua operação não dê conta. E tem outros problemas também, imagina o seguinte, você está com o seu restaurante ali na beira da praia, então, isso significa automaticamente que se você atende por raio, você vai atender um raio de 5 quilômetros no mar. Não me parece fazer muito sentido, porque a gente vai traçar um raio ali e metade da sua área vai estar praticamente no mar. Então, ao mesmo tempo que a gente garantiu a cobertura, a gente trouxe um monte de problemas de abstração, de falta de entendimento mesmo do restaurante de onde ele estava atendendo. Um outro fator que a gente considerou também, entendeu, depois de várias análises de casos de uso, barreiras geográficas. Então, às vezes você ultrapassava um rio, um mangue ali e tinha que se virar para atravessar, mesmo que não tivesse ponte, enfim, caminhos começaram a se tornar super difíceis. Então, resolvemos um problema, quando a gente fala da cobertura, e criamos diversos outros problemas com o raio. E aí a gente desistiu. mentira, a gente não desistiu, a gente continuou testando hipóteses, continuamos coletando dados. Nesse momento que a gente começou a abrir para raio, a gente já entendia muito bem os problemas de CEP, já entendia muito bem os problemas de bairro também. Adquirimos um conhecimento e dados relacionados à cobertura por raio. E a gente começou a entender mais as nossas dores e vimos que a gente não tinha tanta capacidade para resolver só com desenvolvimento, produto e design. Foi aí que entraram os contextos de evolução e que a gente deve muito aos geógrafos também que trabalharam com a gente ali na EFUD. Por quê? Porque a gente começou a levar em conta outras características que a gente não tinha pensado antes e que, para a gente, de desenvolvimento, eram pontos que até então eram abstratos também. Então, a morfologia urbana acho que é um ponto menos abstrato em pensar em prover áreas baseadas em formatos da cidade. Então, o primeiro ponto que a gente começou a avaliar, poxa, e se a gente provesse uma interface para o restaurante selecionar áreas que ele atende baseadas na morfologia da cidade? ou seja, eu atendo, sei lá, aqui da Avenida 13 de Maio até essa outra avenida aqui. Então, a gente começou a fazer recortes dentro de uma cidade usando principais avenidas. Então, essa foi uma primeira abordagem. Qual que é o ponto aqui? A gente tem avenidas gigantescas nas grandes cidades. Então, às vezes, só essa abordagem não... às vezes, não, geralmente, só essa abordagem não era o suficiente para dar áreas, opções de áreas de entrega plausíveis e de qualidade para os restaurantes. E aí que foi que os nossos geógrafos começaram a incentivar outros testes ali utilizando mais camadas de dados. Então, que tipos de camadas de dados? Renda. Renda é um ponto que a gente começou a analisar e tentar encaixar junto com a morfologia urbana para entender como dar um direcionamento melhor, como entender melhor cada pedaço da cidade. Passando aqui, a gente tem um primeiro esboço de um teste que a gente fez. Então, a gente cruzou dados da morfologia urbana com dados de renda também do IBGE, dados censitários do IBGE, onde que um desenvolvedor ia pensar em pegar dados censitários do IBGE para cruzar. não, tem que ser geógrafo mesmo. Então, reforçando aqui a importância da multidisciplinaridade. Então, quando a gente fala de renda, a gente começou a ver regiões que tinham maior renda e regiões que tinham menor renda num espaço menor mesmo. Então, o problema de olhar só a morfologia urbana, a gente começou a entender que dava para melhorar, porque numa mesma área baseada só na morfologia, só em avenidas ali, a gente tinha vários perfis de clientes e a gente começou, poxa, a gente pode quebrar um pouco mais por perfil de renda. Então, a gente começa a dar um poder para um restaurante que tem um ticket médio baixo ali, direcionar as áreas de entrega dele em regiões que têm uma renda menor. Então, se eu tenho ali uma lanchonete mais popular, enfim, eu direciono para uma renda menor. E, ao mesmo tempo, o restaurante que vende lá a lagosta, na iFood, que a gente sabe que é um prato caro, consegue direcionar e entender melhor onde ele vai atender. Mas, é lógico que renda não é o fator predominante aqui nessa divisão. E a gente continuou colocando novas camadas para entender como chegar em um modelo melhor para o restaurante e ofertar áreas melhor para o restaurante. Então, a gente falou de concentração de pedidos também. Esse é um ponto bastante importante, porque independe da renda e depende muito mais do perfil do restaurante. Então, a gente começou a entender, poxa, tem áreas aqui, dentro dessa área aqui, por exemplo, tinha áreas que tinham mais pedidos do que outros. E aí, se tornou um fator também para a gente considerar a divisão de áreas de entrega. Um outro ponto bastante interessante que a gente considerou e era um problemão também que eu não comentei lá no CEP, nem no bairro, que é o ponto de cidades conurbadas, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, os grandes centros urbanos do Brasil hoje, você nem vê quando você mudou de uma cidade para outra. E quando a gente propunha para o restaurante lá, cara, me fala os bairros que você atende, a gente só ofertava os bairros da cidade dele para ele selecionar. quando a gente propunha o CEP, ele olhava só os CEPs da cidade dele para atender. Então, esse foi um outro ponto que a gente considerou, porque, cara, eu posso selecionar áreas de entrega que vão para outro município, como esse exemplo aqui. Então, a gente tem São Bernardo aqui, começando mais ou menos aqui, São Bernardo do Campo, e o restaurante lá de Diadema consegue atender uma parte ali de São Bernardo do Campo. Então, começamos a olhar vários fatores, quantidades de endereços também, então, no mesmo quadrado ali, no mesmo polígono no mapa, quantos endereços eu tenho, quantas ruas eu tenho, porque isso também influencia na quantidade de pedidos, quanto mais aglomeração de residências, enfim, endereços eu tiver, a tendência é que eu tenha mais pedidos. Isso tudo foi ajudando a gente a segmentar as áreas, a entender melhor o perfil das áreas, lógico, usando todo o conhecimento dos problemas de CEP, o conhecimento que a gente teve adquirido com o bairro, enfim, tudo isso foi se juntando a essas camadas aqui, todas essas propostas aqui vindo de um estudo muito legal da parte de geografia das nossas equipes ali de tecnologia, então, trazendo os dados, fontes do IBGE, enfim, e a gente evoluiu para um modelo que a gente chamou de áreas iFood, então a gente conseguiu chegar no modelo que a gente considerou bom o bastante para dar o nosso nome. E é um modelo que está em evolução, acho que tudo que eu mostrei de aprendizados, a gente continua evoluindo, a gente continua aprendendo, coletando dados, porque não é um produto final, é final entre muitas aspas ali, assim como o CEP não era um produto final, o bairro não era um produto final, a gente ainda está evoluindo nesse modelo. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês hoje como que um restaurante parceiro do iFood, ele configura e diz aonde ele vai entregar, aonde ele vai atender dentro de uma região, não necessariamente uma cidade. Então, esse é um restaurante, o primeiro ponto que eu queria trazer é, todos esses polígonos que vocês estão vendo aqui, esses contornos todos aqui, é o que a gente chama de, cada um deles é o que a gente chama de área iFood. Essas áreas são padrão, ou seja, qualquer restaurante que abrir essa tela aqui para configurar as áreas de entrega dele, vai ver exatamente os mesmos contornos. Por quê? Justamente porque a gente chegou num padrão, utilizando todas aquelas informações que eu comentei anteriormente ali, para conseguir fornecer o melhor jeito possível para o restaurante escolher onde ele atende ou onde ele não atende. todo restaurante do iFood consegue selecionar as áreas que ele quiser aqui até um raio de 15 quilômetros. Então, esse é um ponto que a gente teve que estudar muito também para entender, porque até fatores como a comida fria, a comida chega quente, não chega muito ajeitadinha, às vezes chega meio bagunçado, a gente viu que o teto ali de alcance é de 15 quilômetros para garantir um nível de serviço bom, ou seja, a comida vai chegar no tempo previsto, que ela vai chegar quente, que ela vai chegar arrumada, enfim, que o tempo do motoboy voltar até o restaurante não vai ser um tempo gigante que possa impactar em outros pedidos. Então, a gente acabou também coletando todos esses dados para determinar esse limite aqui de atendimento. essas áreas que vocês estão vendo em roxo aqui são as áreas que esse restaurante aqui selecionou para atender lá na cidade de Campinas. As áreas que não estão em roxo são áreas que ele poderia selecionar que ele ainda respeitaria os 15 quilômetros de limite que a gente estipulou. O mais legal aqui é que vocês veem que esse modelo garantiu ali a cobertura, ou seja, todas as áreas que ele selecionou estão limitadas por uma outra área, então a cobertura é de 100% dentro das áreas que ele selecionou, não existe buraco, então aquele problema foi resolvido. Ao mesmo tempo que a gente não tem mais o conceito de bairro para ele, falar, cara, esse aqui é o bairro da Barra, esse aqui é o bairro do Recreio, a gente tem uma noção de bairro, então ele consegue pelo mapa entender muito bem que se ele selecionar essas três áreas aqui, ele está selecionando centro, então a gente não matou aquela noção do restaurante de que o centro é centro, a gente só deu um jeito diferente para ele configurar. Acho que é um problema que hoje os restaurantes já consideram resolvido em vários papos que a gente tem com os restaurantes parceiros, eles falam, cara, eu sei que eu atendo no centro, então a gente resolveu aquele problema sem necessariamente ter que dar abordagem de bairros lá antiga para ele. Ele tem uma visão aqui, claro, de distância também, então até pelos tracejados aqui que vocês estão vendo, ele sabe mais ou menos os raios de atendimento, então quanto o motoboy dele vai levar de tempo e vai percorrer para entregar um pedido. Então a gente acabou resolvendo vários problemas antigos. Então o CEP, por exemplo, deixou todo aquele conceito abstrato lá de CEPs extensos, enfim, tudo isso acabou caindo com esse modelo. Quando a gente falava de bairros, a gente conseguiu tirar os buracos e garantir a cobertura, e ao mesmo tempo a gente não teve problemas ali com entendimento sobre o bairro, o cara sabe que atende no centro, sabe que atende na barra. Quando a gente fala do raio, a gente também manteve o conceito do raio, ou seja, ele consegue ver o raio de atendimento dele, mas ao mesmo tempo a gente respeitou ali barreiras geográficas, então ele consegue não atender numa floresta, por exemplo, o que é muito importante. No modelo de raio anterior, alguém que estivesse na floresta e quisesse sacanear podia fazer um pedido no meio aqui da floresta. E a gente encontrou, poxa, parece que esse é um modelo que vai conseguir resolver os nossos problemas do passado ali, de atendimento por CEP, por BIO. Mais uma visualização aqui que é bem legal do restaurante é a visão geral. Então aqui é a configuração da área de atendimento desse mesmo cara que eu mostrei para vocês, agora uma visão geralzona, não quebrada por mapas, não quebrada por pequenas áreas. Então ele consegue ver aqui na cidade onde ele atende. Então ele consegue ter uma visão mais macro também de cobertura dele. E aí a gente começou a evoluir e entender que mesmo nesse conceito super bem resolvido, que a gente foi iterando, testando hipóteses, resolver os problemas antigos, ele ainda precisava de mais ferramental, ele precisava de mais pontos para melhorar a performance dele, melhorar a experiência de entrega dele. E aí em cima desse modelo a gente conseguiu trabalhar em novas ferramentas, que era muito difícil trabalhar em ferramentas quando você tinha restaurantes atendendo por CEP, restaurantes atendendo em bairros, restaurantes que eram um raio, era muito difícil você falar uma mesma língua ali. Dentro do Brasil a gente estava trabalhando com dólar, real, peso, e aqui não, aqui a gente falou, cara, a gente trabalha com o real. E uma das primeiras ferramentas que a gente lançou depois que a gente liberou esse modelo de áreas e food que eu comentei com vocês, foi essa parte de recorte de áreas aqui, recortar áreas. Então, mesmo num cenário em que ele selecionou as áreas dele e não se sentiu satisfeito com essa configuração, ele ainda conseguia fazer um recorte aqui e excluir uma área que ele não gostaria de atender. Seja por fatores de risco ou, sei lá, não tem infraestrutura para ele atender, não tem asfalto ali e é muito ruim para ele atender, a gente ainda conseguiu nesse modelo criar essa ferramenta. E reforçando, a ferramenta foi criada justamente porque a gente encontrou um padrão que conseguiu cobrir todos os restaurantes. então, acho que esse é um ponto que reforça muito a questão de não ser um produto final e a gente nem quer que seja um produto final porque a gente acredita que tem 100 para melhorar. Mas surgiu essa ferramenta também de recorte de áreas. Outro ponto super legal, como a gente encontrou um padrão de áreas de entrega e de áreas iFood ali que eu comentei, começou a ficar muito mais fácil prover inteligência de dados para o restaurante. ou seja, ele consegue ver agora que atender nessa área aqui da ponta da cidade não me parece tão positivo assim. Ele teve um pedido em 30 dias cobrindo aquela pontinha da cidade lá. Então, a gente começa a dar insumos para os restaurantes entenderem aonde faz mais sentido atender, aonde faz menos sentido atender. Poxa, se eu vou ter um pedido aqui só nos últimos 30 dias, por que eu preciso atender aqui numa distância de 10 quilômetros ter o custo do meu motoboy ir e voltar, sendo que é uma região que nem tem potencial para mim. Essa parte aqui de prover a inteligência de dados continua evoluindo bastante, então a gente quer prover não só dados de pedidos, mas ticket médio por cada polígono ali, o que é o ticket médio? é o valor médio do pedido. Então, poxa, se é um pedido só, mas geralmente é um pedido de 200 reais, 300 reais, me parece que o jogo começa a mudar, parece que vale a pena atender. Então, acho que esse foi uma outra feature, uma outra ferramenta que a gente conseguiu implementar graças à padronização, a inteligência em cima dos polígonos ali de atendimento. nesse quesito desempenho aqui, performance, tem um outro lado muito positivo, que é o lado do iFood também. O iFood começou a entender melhor quais áreas estavam com um débito de cobertura, em quais áreas a gente tinha mais potencial, a gente começou a cruzar dados também, por exemplo, de tipos de cozinha que a gente fala, então, putz, eu tenho muitas pizzarias cobrindo essa área, mas eu tenho poucas hamburguerias cobrindo essa área. Então, esse modelo padronizado ajuda bastante quando a gente fala no assunto inteligência de dados também, tanto para o restaurante como para o iFood. Então, o iFood começou a explorar mais esse modelo até para cobertura de restaurantes, atração de restaurantes, enfim. Então, influenciou bastante aquele primeiro ponto lá, que é um dos focos nossos lá na tribo de restaurantes, na equipe de restaurantes. estão compartilhando um pouquinho dos aprendizados dessa evolução toda. Entender o histórico é muito importante. Então, quando a gente fala do conceito ali, eu falei muito do conceito de área de entrega, localização, e eu tenho certeza que cada um aqui veio com uma imagem na cabeça. Então, entender a história de por que cada um aqui tem uma imagem na cabeça é super importante. reforçando o ponto do CEP, que é um negócio da década de 70, então, poxa, os restaurantes que estão aí, eles não nasceram agora, eles vêm de muito tempo e entenderam o iFood como mais um canal para trabalhar, só que eles já trabalhavam antes em N outros modelos. Os motoboys também não surgiram com o iFood, eles já existiam há muito tempo e eles entregavam no bairro, eles cobravam por bairro. O motoboy, sei lá, eu entrego em 5 reais e eu entrego lá na Copacabana, 7 reais eu cobro para entregar no centro, então, a gente acabou ajudando também o motoboy do iFood, porque ele já tinha outros conceitos. Então, por isso que entender a história é muito importante, entender a evolução de conceitos e de abstrações em cima de conceitos é super importante e é tão importante quanto entender os dados. Então, tudo que a gente falou de data-driven, de testar muitas hipóteses e coletar dados, isso tudo também vem com um aprendizado principalmente geográfico de conceitos que foram evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente fala de multidisciplina, realmente não é palco furado, não é bullshit, não, é muito importante e eu acho que esse é um case muito legal para trazer para vocês do quanto é importante às vezes a gente sair da caixinha de produto desenvolvimento, design, coletar dados, não, tem que sair. A gente hoje tem engenheiros de alimentos atuando para melhorar a experiência até de embalagem das entregas do E-Food, os geógrafos continuam ajudando a gente para entender melhor os assuntos de logística, de área de entrega, então, como eu disse, não é um produto final, então, quando a gente fala muito de multidisciplina e eu acho que todos os colegas que estão aqui de outras empresas conseguem confirmar isso, é super importante, a gente não vai resolver as coisas só com tecnologia e eu estou aqui falando como pessoa de desenvolvimento, a tecnologia é muito mais ampla do que desenvolvimento ou simplesmente fazer um código ali, é um envolvimento e um entendimento muito amplo de vários conceitos e que precisa de muita gente com conhecimento nesses vários conceitos também, beleza? características regionais, esse é um ponto bastante importante, a gente enfrentou alguns problemas também com diferenças entre cidades, então, o mapeamento de CEP e de bairro é muito diferente de cidade para cidade, além de todos aqueles pontos que não eram tão positivos que eu trouxe para vocês aqui, então, entender muito bem as regiões foi fundamental para a gente evoluir para esse modelo, e aí pensando mesmo numa estratégia global, acho que tem dois desafios muito grandes, dentro do Brasil a gente tem um desafio muito grande de entender regiões e cidades e a gente agora tem um desafio muito grande para entender países, lembrem que eu comentei ali que a gente utilizou dados, por exemplo, do IBGE para melhorar as nossas áreas de entrega, putz, e aí? E o IBGE lá do México? E o IBGE lá da Colômbia? Será que é o mesmo jeito? Será que temos esses dados? Não temos, né? Então, esse entendimento é muito importante de características regionais mesmo e elas mudam, o Brasil é um país gigante, então, elas vão mudar, sim, de cidade para cidade, mas, quando a gente fala em países, a mudança pode ser ainda mais profunda e talvez a gente não tenha dados que a gente teve aqui no Brasil, a gente vai ter que entender como evoluir. E a questão da, opa, da iteração. Então, a iteração foi fundamental, vocês viram que a gente passou por N testes, N possibilidades, até chegar num modelo que não é o final, a gente foi iterando muito rápido para entender quais as melhores maneiras de prover essas áreas para o usuário, para o restaurante parceiro do iFood. Então, esse é um ponto muito importante, iterar, iterar bastante rápido, partir para um próximo modelo e ir evoluindo. Então, esse modelo final que vocês viram aqui dos polígonos e roxinhos e tudo mais é um modelo de agora, de amanhã vai ser diferente com certeza. Próximos desafios, como eu disse, muito relacionado com o ponto que eu comentei ali da evolução, de entender o conceito regional, a expansão global acho que é um grande desafio para a gente. Justamente por isso que eu comentei, de entender outros dados que a gente vai ter que aplicar e estudar em regiões para conseguir ter uma mesma qualidade que a gente tem aqui no Brasil hoje. Mesmo no Brasil, a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de novas camadas. Então, hoje o cara ali tem as áreas de entrega dele que são meio imutáveis. elas estão ali congeladinhas. E se a gente quiser começar a colocar dados, por exemplo, de trânsito para reduzir eventualmente uma cobertura de entrega dele de acordo com um trânsito caótico que vocês aqui do Rio vão me entender bem é comum. A gente sofre muito com trânsito, com cenários caóticos de trânsito. Clima. Outro ponto importante para a gente colocar ali como mais uma camada ajudando na definição da cobertura de entrega. A gente sabe que também, infelizmente, temos problemas de enchentes ali que às vezes fecham avenidas, fecham quarteirões, bairros até ficam inviáveis de entrar por causa de enchentes. São Paulo, acho que, não sei se estão com a visão equivocada, mas São Paulo até piora com relação a isso. Como é que a gente faz uma inteligência nesse nível de colocar uma camada ali que também restringe essas regiões e não precisa do restaurante lá e falar que não atende em uma determinada região. Eventos e festividades também é um outro ponto muito importante. Então, o carnaval acho que é um exemplo clássico de que o iFood ainda sofre um pouquinho para falar para o cara que essa avenida aqui, esse pedaço vai estar fechado. Ou mesmo o cara vai ter que ir lá na véspera do carnaval configurar a área dele, desmarcar. Quando terminar o carnaval ele vai ter que ir lá e configurar de novo. Então, como eu disse, tem muito para evoluir e são pontos super importantes, por exemplo, esse do carnaval aí é, cara, Rio de Janeiro é uma das cidades que sofre muito com, os restaurantes sofrem muito com carnaval para entender onde vão entregar, onde não vão entregar. Um outro desafio muito grande para a gente é o conceito de múltiplas áreas que a gente está chamando lá dentro do iFood. O que são essas múltiplas áreas? Hoje o restaurante de novo ainda tem um modelo muito engessado de áreas. Aquela é a área dele e é lá que ele entrega independente de qualquer outro fator. Por que não ter uma área para almoço e uma outra para janta? Pensando que ele tem uma demanda maior em um período ou menor no outro e ele poderia tentar expandir a área dele no jantar, por exemplo, e ter uma área um pouco menor no almoço. Acho que, inclusive o fator que tipo de prato que ele está vendendo pela iFood também vai influenciar. Então, o exemplo do prato rápido que eu trouxe. Putz, eu não posso entregar um sorvete talvez a 15 quilômetros aqui, a não ser que eu tenha um bag com refrigeração que a gente ainda não tem, não sei se já existe. Então, acho que é um ponto super importante também. Como é que a gente evolui esse modelo de áreas, essa cobertura do restaurante, considerando outros fatores ali do pedido, do contexto do restaurante, que é o tipo de comida que ele vende, é o perfil que ele tem num turno, no almoço, na janta. Então, tudo isso a gente está trabalhando para entender, e aí que entra até o que eu comentei dos engenheiros de alimentos, que tipo de embalagem dá para atender mais distante, não dá. Então, por isso que eu bato bastante nessa tecla da multidisciplina, porque realmente faz a diferença para o negócio, faz a diferença para o restaurante, otimiza muito os processos, e garante muita satisfação na ponta final ali do consumidor. Então, vocês viram que tudo que a gente falou aqui foi bastante pensado no dia a dia e no restaurante, mas sempre a ponta final do consumidor é muito impactada por todos esses fatores. Então, de novo, batendo no exemplo aí da enchente. muito ruim você abrir o iFood, ter um restaurante lá e fazer um pedido e, cara, ficar esperando sem saber se ele vai atender de fato ou não. Porque está com uma enchente ali e, cara, ele não vai chegar tão cedo ou ele não vai chegar. Então, a gente está trabalhando muito nisso para conseguir evoluir o produto, continuar iterando e entender cada vez mais casos de uso ali que a gente possa cobrir e resolver de maneira definitiva. Beleza? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, gente. Obrigado.